Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho trazendo pra vocês, ó, o passo a passo dessa linda flor de fita. Fita número 9, tá? Então, se vocês querem aprender o passo a passo, fica aqui comigo e vamos lá! Vamos estar precisando, gente, de fita de setinha número 9. Eu vou estar utilizando aqui duas cores, tá? Preto com rosa. A número 9, gente, é a que tem, ó, 4 centímetros de largura. Quase 4, né? De 38 milímetros de largura. E eu vou estar medindo, ó, vai ser todas duas no número 9, tá? Tanto a preta quanto a rosa. E eu vou estar medindo 6 centímetros e meio. Então, eu vou marcar aqui, ó, 6 centímetros e meio. Aqui, ó. Marquei. Deixo a fita bem certinha. E corto. 6 centímetros e meio. Na rosa, eu também vou cortar 6 centímetros e meio. Então, eu já vou usar isso aqui como base. Colocar aqui em cima, ó. Bem certinha. E corto. Pronto. Isso aqui é o que a gente vai precisar pra fazer uma pétala, tá? Então, eu vou deixar o lado fosco da preta com o fosco da rosa. Assim, ó. E o lado brilhoso pra fora. Vou deixar as pontas bem certinhas. E vou selar, gente. Ó. Selar pra unir, tá? Unir as duas. Unir esse lado. Deixo bem certinha. E vou unir o outro também. Ficou bem selado. Eu vou deixar o lado preto pra fora. E vou unir essa ponta com essa. Então, eu vou juntar assim, ó. E vou selar essa ponta aqui. Pra unir, tá? Ó. Unir. Eu vou apertar assim, ó. Vou virar o lado. E vou juntar aqui, ó. No meio. Vou posicionar no meio. Selou, né? Vou apertar aqui. E vou virar o lado. Posiciono bem no meio. Agora, eu vou tá vindo com agulha e linha. E vou dar seis pontinhos, tá? Começando de cima, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Vou puxando aqui, ó. Quatro, né? Cinco. E seis. Eu comecei na parte de cima e vou terminar na parte de cima, tá? Seis pontinhos. Como é que vai ficar? Vou fazendo aqui novamente. Pra ficar bem explicadinho pra vocês. Vou tá pegando. Vou tá medindo. Seis centímetros e meio. Da fita aqui, ó. Seis centímetros e meio. Deixo bem certinha. Corto. E com a fita rosa, eu também vou precisar de seis centímetros e meio. Já pra facilitar, eu vou deixar o lado fosco da fita preta com o fosco da rosa. Ó. Aproveito e já venho selando, ó. E agora é só cortar aqui embaixo. Ó. Cortei. E selo também. Pronto. Vou juntar essa ponta com essa. Aqui, ó. Deixo bem certinha. E selo. Abro aqui, ó. Apertando bem. Deixo bem certinha no meio. Viro o lado, ó. E centralizo. Aqui. Ó. Vou vir com a agulha e linha. E vou dar seis pontinhos. Essa linha que eu tô utilizando aqui, gente. É a linha lisa, tá? A de 100% poliéster. Que ela é bem firme. Mas vocês também podem estar utilizando linha de pipa, tá? Ou qualquer outro tipo de linha que seja resistente. Então, deixa bem certinho aqui no meio. Centralizo. E dou seis pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E vou colocar... E vou colocar... Na linha. Aí, vai ficando assim, ó. As pétalas. Vai ser a parte da frente. E a parte de trás. Então, meus amores. Eu vou tá fazendo mais três pétalas dessa, tá? Pra ficar num total de cinco. Já finalizei, ó. As outras pétalas. Ficou assim, ó. Agora, a gente vai tá juntando tudo. Puxando, ó. E vou amarrar com três nozinhos, tá? Deixa bem. Um. Dois. E três. Agora, é só cortar a linha. E vim arrumando as pétalas, ó. Ó, meus amores, como é que fica. Vou ajeitando aqui, ó. As pontinhas. É pra tá finalizando, meus amores. Aqui no meio. Eu vou tá colando esse chatão aqui, ó. De pérolas. Vou passar cola quente. Aqui, ó. No meio. Posicionar aqui, ó. E é só apertar. Ó. Bem fácil tá fazendo essa flor, ó. Ficou linda. Ó, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, gente. Não esquece de tá deixando aquele joinha, tá? Que isso me ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo, vocês serão sempre notificados, tá? E compartilhem o vídeo pros seus amigos ou amigas. Pra, assim, crescermos juntas. É isso. Espero que vocês estejam aqui comigo no próximo passo a passo. E até lá. Tchau. 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 Tchau.